Olá amigos da TV do Povo, agora 8 horas 44 minutos ao vivo, forte chuva e tempestade caindo sobre os céus de Ipatinga, olha pessoal, olha pessoal, grande chuva seguida de Vendaval nessa noite de terça-feira, olha a quantidade de relâmpagos, muito forte a quantidade de relâmpagos nos céus de Ipatinga, Minas Gerais, olha a quantidade disso, de relâmpagos, olha pessoal inédito e exclusivo para vocês, só a TV do Povo mostra, olha o que está acontecendo nos céus de Ipatinga neste momento, nesta terça-feira 30 de janeiro de 2018, quando o aniversário de governador Valadares, forte chuva cai sobre os céus de Ipatinga, trovões, relâmpagos, Vendaval e chuva forte, olha a quantidade de relâmpagos, muito forte os relâmpagos que caem sobre os céus de Ipatinga, 8 horas 45 minutos, 46 minutos, olha a quantidade de relâmpagos que caem sobre o céu da cidade de Ipatinga, forte chuva, olha esse aí foi o maior de todos até agora, grande relâmpago caindo sobre a cidade de Ipatinga, Minas Gerais, olha a quantidade de relâmpagos caindo sobre a cidade, chuva que está durando já aproximadamente 5 minutos, sobre o céu da Ipatinga, forte chuva na cidade de Ipatinga, neste exato momento, 8 horas 50 minutos, hora de vazio, olha a chuva relâmpago, muito forte, sobre a cidade de Ipatinga, vou pedir a você que deixe seu like, sua inscrição em youtube.com.br, TV do Povo e ajude o nosso canal a continuar cada vez mais trazendo entretenimento, olha esse aí, entretenimento, entretenimento, diversão, entrevistas, shows, política, notícias, esporte, lazer, cultura e muito mais, olha a moto na chuva, não é brinquedo não, vamos mostrar mais um último relâmpago e encerrar assim nossa transmissão, o guarda-chuva já está aqui preparado para a gente poder ver aí a chuva sobre a cidade de Ipatinga, a TV do Povo 2018, a gente se encontra por aqui. E aí? 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 E aí?